Santa Catarina acaba de sancionar lei que institui o Dia Estadual de Combate à Intolerância Ideológica. Mas o que de fato significa isso? A intolerância ideológica consiste na falta de habilidade de aceitar pontos de vista diferentes, sejam políticos, religiosos e até sociais. De acordo com o autor da lei, deputado Sargento Lima, a ideia é fortalecer sempre o debate em torno da democracia e da liberdade de expressão. Eu escolhi o dia 6 de setembro, que foi o dia que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro sofreu um ataque, quase foi morto por um atentado à faca aqui, e ali eu acho que no meu entendimento não existe na história brasileira um dia em que foi mais gritante esse enfrentamento à liberdade de expressão, onde milhões de pessoas estavam ali expressando o seu direito de se manifestar em torno das suas questões ideológicas, que norteavam aquele momento, do momento de eleição. A data escolhida, 6 de setembro, passa a integrar o calendário oficial de eventos, com ações voltadas para a conscientização da população sobre a importância da liberdade de posicionamentos em todos os âmbitos.